Tô no Alisson, ganhou, bate, rebate, caiu no André, pra fazer o André invadiu, olha, passou pelo Martins Silva, vai fazer o André, bateu! GOOOOOOOL! Do Grêmio, o André! André, André, driblou o goleiro Martins Silva! E como centroavante, com autoridade, botou pra dentro do gol, o Grêmio tá fazendo 3x0 pra cima do Libertar! E tá liquidando a fatura no primeiro tempo, vitória de número 100 do Tricolor na Copa Libertadores! Dois gols do centroavante André, e o Grêmio Copero vai vencendo no Paraguai, Grêmio 3, liberta 0, Gabriel! É, mais um golaço de centroavante, apareceu onde tinha que aparecer, driblou o goleiro, acreditou na jogada, foi até a linha de fundo e quase sem ângulo, cumprimentou pra rede, 3x0 pro Grêmio! Jovem, que time é esse, hein, jovem? E o David Bras tem louco!